Música Nós temos participantes de todos os estados do Brasil e do exterior também. Inclusive, está sendo filmado no passado, nós ficamos sabendo ontem, que tem um grupo lá em Leiria, que fizeram um telão para poder estar vendo o evento que te mostra. O Espiritismo é uma das religiões que mais crescem no nosso país. Vamos falar um pouquinho a respeito disso também. O que você acha que mudou na cabeça das pessoas ultimamente? É que o pessoal agora, eles raciocinam mais, né? Tem uma raciocina, pergunta mais. E o Espiritismo, ele não é propriamente uma religião. Ele é uma filosofia, ele é ciência com consequências morais. Por isso que se fala em religião. Então, ele é a doutrina mais completa que nós temos até hoje. Uma das palestras que encerra hoje é do Medrado, é a respeito do perdão. Vamos falar um pouquinho sobre essa palestra? Então, o Medrado a gente não precisa nem falar, né? É um sucesso e é até difícil conter todas as pessoas que querem ir assisti-lo, porque ele passa de uma maneira muito tranquila e muito alegre e divertida. as verdades que são profundas, as verdades que às vezes a gente demora para entender. Às vezes também muitas pessoas falam com aquele preconceito, mas ele não. De maneira alegre e divertida falam coisas que calam em nossa alma e que, com certeza, todo mundo que assiste a palestra de Medrado, sai renovado. Beleza. Obrigada, Nil. Obrigada. Eu tenho conhecido também a sua, que vai entender a responsabilidade de respeitar a religião do outro. Nosso trono sempre dizia assim, você é da pessoa religião, sai com ela. Não faz proselipismo, nem mudança aqui. Mas você vai sair respeitando a religião do outro, porque agora foi melhor. Isso é muito importante, porque as guerras religiosas mataram mais que as duas grandes guerras e tudo. Está na hora de a gente buscar. Um beijinho. Se amarra, apesar das diferenças. Bem, muito. Obrigada. Mostro, valeu. Eu te agradeço. Traz o mestrado para cá, acabou o raseiro. Fala outra coisa. Não. Essa é pra Sônia. Quantas pessoas falam com ele. Também. Aprenda a música aqui. Aprenda a música aqui. Música E olha, cheguei no final Eu amanheço em certos dias Em que eu penso em minha gente Eu canto mais assim, todo meu peito se apertar Atervarece, avarece de repente Eu já não sei a mesma coisa Música Sem notar Móbre companheiro Vamos parar aqui, isso vai virar celesta hoje Porque não, vamos ficar até quatro Avaladeira O Giro, a mãe da Fátima Ele falou assim Nossa, quando eu tenho que fazer um esforço Para a gente entrar em uma área reservada E o povo sentava no chão E queria pular dentro da água Ai, mas pelo amor de Deus, não pula dentro da água É porque lá em Rael tem uma área Que quando a gente vai para o Rio Jordão Eu não vou mais para o Rio, vai a geral Porque os protestantes ficam afogando uns aos outros Aí eu pego uma chave Eu consigo uma chave E entro no local reservado E com a chave no poço Fecho, cadeado, calbro Tem item? Tem, não Tem até por item privilegiado Lá na terra de Brasil Nossa, né? Vai, vai, meu Deus Eita Eu não Eu não vou profundamente É uma viagem Você anima, rapaz Não é uma tua filmadora Tu vai fazer uma reportagem Eu sei lá Eu queria ver Zaqueu, rapaz Zaqueu Zaqueu Zaqueu, vai pra que eu baixinho Zaqueu não é o... Vai com a gente Presidente do... Já foi? Não Você é o... O Jericófco do Balcrube, né? É, Zaqueu É, o Jericófco do Balcrube É, o Jericófco do Balcrube Não, o Jericófco do Balcrube Não, o Jericófco do Balcrube O Jericófco do Balcrube O Jericófco do Balcrube E os dois jogavam na seleção de Caparnaúfco Na seleção de Caparnaúfco Na seleção de Caparnaúfco Os dois jogavam Mas era o campeonato Quando a vida Olha ali É, pode trabalhar atrás Amigo apareci Não, o senhor pensa o seguinte As pessoas, as pessoas têm marco de dizer o seguinte Que nós não precisamos mais de ser mundo Eu desculpo Eu acabei de vir em uma viagem à Europa Onde eu sou um dia com vida assim De instituições não espíritas De faculdade De instituições espiritualistas Para nativos Eu fui a seis países E fazendo palestras para os nativos Para escoceses, ingleses, vilandeses, suecos Então eu estou registrando isso Para dizer que as pessoas ficam assim Puxa E tudo quer dizer que os espíritos se comunicam Então quer dizer Ainda é importante Você trazer o fenômeno para uma reflexão O fenômeno transforma ninguém Isso já se sabe, é revisado Todo mundo fala isso E é verdade Mas penso que é importante Então eu vejo isso com muita alegria Inclusive porque Na proposta de Renoir Quando lá em 1988 ele me apareceu do trabalho Ele disse que queria transformar tintas em panse Então a Cidade da Luz É instituição que eu fundei Quando eu tinha 17 anos E eu digo a minha idade, gente Porque eu sinto assim Aquele orgulho de dizer assim Quando você quer, você consegue Então de repente você que está aí Me assistindo Você também vai conseguir O seu sonho, o seu ideal Então Foi para manter o afanado As nossas obras sociais Então poxa Traz o belo E ainda com repercussão Na ajuda Na caridade Eu penso que Vivenciar O professor Herculano Pires Diz uma coisa com muita propriedade Ele diz Querem fazer espiritismo sem espírito Poxa E nós vivemos dizendo A doutrina dos espíritos E queremos tirá-lo da doutrina Não, temos que fazer parceria Ora, que legal, né? Que legal Agora, vou lembrar Interessante Jesus nos ensinou a amor Nos ensinou a amar Kardec nos ensinou a pensar Se diz assim Olha, você sabe E você me deu uma deixa, Nelson Agora, para dizer o seguinte Jesus nos ensinou a amar Com alegria Você sabe Quando ele estava preparado Para a missão dele Qual foi o primeiro lugar Que ele foi O dito, entre aspas Milagre Mas o milagre Não no sentido sobrenatural Que não existe Mas no sentido de admirável Jesus poderia ir Para Siloé Para Coural E a margem do Siloé Ele poderia ir Para o Jaco Tabor Ele foi uma festa de casamento, Nelson Ele foi Vocês já assistiram A festa de casamento Judia Essa festa São cinco dias E é muita música É muita alegria E foi para lá Que Jesus foi O primeiro, entre aspas Milagre Foi a transformação De água em vinho Para quê? Para que a festa Não acabasse Então Foi um amor Um amor Com alegria Então quer dizer Como se ele dissesse Agora vamos para o mundo Não é? Então claro Que a proposta dele É aquela proposta De amar o próximo Como assim Nós não conseguimos Nós não nos amamos ainda Nós não nos amamos ainda Nós não nos amamos ainda Sabe? No momento que nós Fazemos coisas que vão repercutir contra nós mesmos Então isso não é amor Então isso não é amor Então isso não é amor Então é o ideal Eu sempre digo o seguinte, Nelson As pessoas se angustiam muito Ah, mas eu não consigo Eu não consigo ainda Fazer aquilo que Jesus disse Eu falei assim Mas olha Jesus propôs o ideal Vai no seu possível Então no momento que você vai no seu possível A cada dia Daqui um dia E isso foi o André Luiz que falou Que a disciplina antecede espontaneidade Você se disciplina a fazer Daqui a pouco você está fazendo espontaneamente Então Aí entra a Langardeck Com um bom senso Com a razão que você falou Não é? É você racionalizar Eu ainda não posso amar como Jesus amou Mas Eu vou amar Dentro do meu jeito Dentro das minhas possibilidades Aí então é o casamento Do amor Razão Não posso ser Ainda Como Jesus foi Mas vou ser a minha maneira Porque a razão Me diz que eu posso ser Que legal, né? Que legal E, Medrado Infelizmente Nós chegamos Ao nosso tempo Da entrevista Mas Com todo o tempo Para a sua mensagem Não precisa dizer Que é de alegria A sua mensagem Para os nossos telespectadores Olha, Nelson Eu vou lembrar Com o Zaguinha Quando ele dizia Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar E cantar A beleza de ser Um eterno Um eterno aprendiz Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser bem melhor E será Mas isso não impede Que eu repito É bonito É bonito E é bonita mesmo, Nelson Muito obrigado Um abraço Beijos Zana E até a próxima Aos nossos telespectadores Até a próxima Rede Amigo Espírita Uma ferramenta de união Interação E divulgação do movimento espírita Acesse www.amigoespírita.ning.com E confira nosso acervo disponível Rede Amigo Espírita Divulgando Instruindo E unificando Revisão Uma ferramenta de um 1 2 2 2